Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Quero estar compartilhando hoje com vocês os meus presentinhos, as minhas comprinhas, as novas plantinhas aqui. Algumas foi compra, outras foram presentes. Eu não vou falar tudo que foi compra, o que foi presente, vou falar algumas, mas eu vou mostrar todas para vocês, tá bom? Ó, que lindona essa trandescante aqui, muito linda. Eu vi que ela já deu florzinhas aqui, ó, tá com as pontinhas assim, ó, cheio de... Ó, muito lindo esse vaso, tá bem grandona. Eu não tinha visto dessa trandescante ainda por aqui, o vaso tá bem cheio. Essa aqui eu ganhei dia das mães. Essa ripsales aqui ainda tá um pouquinho desidratada, porque eu plantei ela ontem, ela ficou uma semana na caixa, eu comprei com a Silvia do canal Silvia Flores, ela enviou na segunda-feira, na quarta-feira já tava aqui, mas os correios aqui tá uma coisa, só entregou na sexta, eu só pude plantar ontem, hoje é domingo, ontem foi sábado, eu plantei ontem. Tá um pouquinho desidratado ainda, mas vai ficar bem rápido. Eu queria muito essa ripsales, é a ripsales paradoxa, se eu não me engano, né, eu acho que eu peguei esse nome na internet, lindona. Olha, uma perle bem grande, eu só tinha menores, eu botei ela nesse vasinho aqui. Toda vez que eu vou fazer vídeo aqui, os cachorros do vizinho disparam a latir, não sei porquê, não adianta. Ó, uma lilacina linda, coloquei ela nesse vasinho, esse aqui eu comprei. Esse cacto azul aqui com três hastes, gente, olha que lindão. Foi presente. Calanchoi pumila, comprei com a Silvia também, ainda tá um pouquinho murchinha, mas vai ficar bem. Lindinha, eu era doida pra ter essa calanchoi. Olha, gente, que coisa linda. Esse vaso, ele tava numa cuia 21, eu coloquei nesse vasinho aqui. É uma Eone, eu tava lutando com essa mudinha, aí eu achei esse vaso bem cheio, ó, como ele tá grandão. Fiquei bem feliz por ter achado essa cuia e coloquei aqui. A minha lindona, que eu queria muito, a minha eufóbia. Isso aqui, gente, eu nunca tinha visto, é um dinheiro em penca amarelinho. Ele tava mais cheinho, eu coloquei, tirei umas mudinhas pra fazer forração. Fiquei muito feliz por ter achado esse dinheiro em penca diferente, que eu só tinha do outro. Aqui, uma Equeveria que ela tá se recuperando também, comprei com a Silvia do canal Silvia Flores. Um beijo, Silvia, muito obrigada, querida. Conheçam o canal da Silvia, gente. Se tiver alguém aqui que não é inscrito lá, vai lá, eu recomendo pra vocês comprarem com ela, tá bom? O nome do canal dela é Silvia Flores. Aí eu comprei essa Equeveria, é uma das Equeverias que eu mais queria, Equeveria Cante. Ela tá se recuperando, porque ela é muito sensível, ficou uma semana praticamente na caixa, quase uma semana, né? Então ela vai perder algumas folhinhas aqui, ó, essas folhinhas de baixo ela vai perder, mas ela se recupera rápido. Um Orostak, comprei com a Silvia. Gente, eu não tenho muita mão pro Orostak, vamos ver se agora vai. Uma Rosinha do Sol Variegata, lindinha, que eu acho linda. Uma Osculária. Também não tinha, essa eu comprei, comprei aqui. Um, mais uma Carunculata. Essa eu paguei R$10, ela era R$11, como eu comprei mais plantas, paguei R$10. Achei aqui, aí aproveitei e comprei. Essa eu comprei com a Silvia. Mais uma mudinha de Crassula Perforata. E ela me deu essa mudinha de Jade Variegata. E também, gente, é... Esse Ripsalis aqui, lindão, ó. É o Ripsalis Policarpa. Tá bem grande ele, ó. Bem grande. Eu queria muito esse Ripsalis. Ripsalis. Ele é todo peludinho, ele tem uma flor linda. Aí eu achei esse vaso aqui. Comprei esse vaso. Tá bem grandão ele. Fiquei feliz por ter encontrado esse Ripsalis. Bom, essas que eu mostrei pra vocês. Ah, deixa eu mostrar o vasinho que eu fiz, o arranjinho. Nesse cachepozinho aqui, ó. Olha que fofo, gente. Coloquei umas plantinhas lindas aqui, ó. Coloquei esse Eurostakzinho verdinho que eu comprei com a Silvia. Coloquei essas Crassula Marneriana. Esse Sedum. Olha que coisa linda esse Sedum. É o Sedum Tricolor. Comprei com a Silvia também, que aqui não achei dele. Lindo de viver. Ele combinou muito com o vasinho. E esse filhotinho aí, da Pumila, variação da Glauca. Ela vai se arranjar com certeza daqui a pouco tempo. Eu vou ter que mudar porque as plantinhas vão crescer. Mas eu achei ele muito lindinho. Fofinho de viver, gente. Esse arranjinho. Queria compartilhar com vocês. Deixa eu mostrar pra vocês as florzinhas de uma Ripsalis que eu tô tendo aqui. Olha que fofinha, gente, ó. Cheio de florzinha, ó. Ó, quanta flor. Eu não sei o nome desse Ripsalis ainda. Ele é assim, mais grossinho, ó. Lindo, lindo. Olha também as florzinhas da... A minha Euphóbia Cabeça de Medusa. Esse bichinho aqui também vai dar florzinha, ó. Então, gente, eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Esses presentinhos, comprinhas. Só pra vocês verem, né? As novidades aqui do meu jardim. Tá? Eu fui desafiada pela Ana Manera pra fazer um vídeo fazendo um arranjo com suculentas. Gastando até 10 reais. As suculentas aqui chegam na quarta-feira. Na quinta-feira eu vou fazer o vídeo, tá, gente? Se você gostou desse vídeo, deixa o like de vocês pra ajudar no crescimento do canal, tá, gente? Não custa nada você ir lá e apertar o dedinho, colocar um like. Pra poder eu saber que você gostou. E pra ajudar o canal crescer, tá? Pro YouTube poder divulgar o canal da gente. Tem pessoas que tá dizendo que não tá recebendo notificação. Se nós não dermos o like, o YouTube não vai notificar mais. O YouTube só tá enviando as notificações pra quem deixa o like, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!